Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai examinar o mapa estratégico da indústria. Afetada nos últimos anos por uma série de fatores, a indústria brasileira, liderada pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, lançou o seu mapa estratégico para o período de 2013 a 2022, quando o Brasil estará comemorando o bicentenário da sua independência. Entre as metas da indústria, está de ter maior presença no mercado mundial com seus produtos manufaturados. Para o que? Registra-se. Será necessário um salto na sua produtividade e também na competitividade. No entanto, o setor defronta-se ainda com vários e antigos problemas não superados. entre os quais o da timidez nos investimentos públicos, a ausência de uma política cambial mais adequada e também problemas de logística e infraestrutura que reduzem globalmente o seu desempenho. Para nos explicitar as razões desse mapa estratégico da indústria brasileira, bem como para esclarecer sobre como serão superados os obstáculos para que as metas previstas sejam alcançadas, o convidado do programa Agenda Econômica hoje é o senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, ex-presidente da CNI. Participa do programa o jornalista Floriano Filho. Senador, obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez. É uma satisfação para mim poder estar aqui discutindo essa agenda. Senador, hoje mesmo, coincidente, foi lançado o mapa estratégico. Quando começou a sua elaboração, o senhor era o presidente da CNI então. Mas convém explicar aos telespectadores as razões do porquê essa tomada decisão de fazer o mapa estratégico do período 2013 a 2022. Olha, eu acho que é fundamental a indústria ter uma visão prospectiva, quer dizer, para onde nós desejamos ir, em que patamares têm que ser alcançados para que a gente possa ter uma indústria de classe mundial. Ele nasce da ambição, que é muito justa, do Brasil ter uma posição de protagonismo e de importância na indústria. Por quê? Porque o Brasil, apesar de todas as dificuldades, construiu uma plataforma manufatureira importante, a mais importante base industrial da América Latina, e nós não podemos permitir que tenhamos um retrocesso, ou seja, perder um ativo precioso que foi construído por gerações de brasileiros. E a compreensão de que crescer pela indústria é a melhor forma de crescer, porque a indústria tem uma força transformadora, porque a indústria impacta a produtividade global da economia, porque a indústria dissemina o conhecimento, gera inovação. Então, os países que crescem melhor são os países que crescem pela indústria. Daí a necessidade de fazer um exercício de visão estratégica, mas que não seja apenas um exercício voluntarista, mas que possa ter, abrindo a janela do mundo e tendo, por exemplo, parâmetros internacionais, o Brasil, esse mapa tem um conjunto de indicadores em diferentes áreas que permite uma gestão desse mapa no tempo. É como se pudéssemos fazer, por exemplo, um paralelo, é como se tivéssemos uma viagem a fazer e dotássemos o nosso barco de uma série de instrumentos de navegação. Esse é o sentido do mapa, é caminhar na direção desse tempo e desse ambiente que nós queremos construir com um olhar sobre várias áreas que são definidoras no futuro e com um conjunto de indicadores que permitam, por exemplo, medir se nós estamos convergindo para esses objetivos ou não. Agora, parece, senador, que esse mapa também estabelece uma série de projeções em diferentes áreas. Entre essas projeções, uma das mais básicas é a de que o Brasil teria, em 2022, ou responderia em 2022, por cerca de 2,2% de toda a produção mundial de produtos industrializados. O senhor não acha uma previsão um pouco otimista demais, considerando o que vem acontecendo no mundo e, mais recentemente, aqui no Brasil, perdendo um terreno enorme nas suas exportações, aqui mesmo na região, que era considerada a grande consumidora de produtos, justamente produtos industrializados. Os últimos cálculos dão conta de 74, mais de 70 bilhões de dólares em perda para Estados Unidos, China e outros países. Olha, Floriano, é uma meta ambiciosa, não há dúvida nenhuma que é uma meta ambiciosa. Agora, o Brasil tem algumas vantagens comparativas que nós temos que explorar melhor. Nós temos uma boa base de recursos naturais. Veja, quando falamos da indústria de óleo e gás, o Brasil tem uma fronteira de crescimento fantástica. Quando falamos da indústria, por exemplo, farmacoquímica, com a biodiversidade que o Brasil tem, essa base fantástica de recursos naturais, nós podemos fazer muito. Na indústria de mineração, o Brasil tem um fantástico potencial. Então, quando falamos da indústria, falamos do agregado da indústria. Não falamos apenas da indústria de transformação. Mas veja que nós temos também uma outra vantagem. É um mercado doméstico importante. O Brasil é o sétimo maior mercado consumidor do mundo. Isso permite que nós tenhamos escala de operação. Ou seja, é possível fazer uma indústria que tenha as vantagens de economia de escala. Um importante mercado doméstico e um excedente que se possa construir, através dessas economias de escala, para o mercado internacional. Agora, temos um desafio imenso, que é o de fazer uma indústria mais intensiva em conhecimento, que incorpore mais tecnologia. E a base disso, fundamental, é o sistema educacional. Ou seja, nós só vamos gerar inovação se tivermos um sistema educacional que propicie a criação, vamos dizer, de capital humano, de conhecimento, de desenvolvimento de competências. E, portanto, esse é um caminho que não é um caminho, não se percorre com um atalho. Nós precisamos melhorar o sistema educacional, que tem hoje falhas evidentes no Brasil. Eu destacaria, como a educação é um pilar importante nesse mapa, eu me permitiria citar três questões que são indicativas de como o sistema educacional brasileiro hoje não favorece essa agenda da competitividade. Primeiro, na educação básica, nós temos um desempenho muito fraco ainda, por exemplo, um grau de proficiência muito precário em matemática, por exemplo, que é algo fundamental. No ensino médio, uma perigosa desconexão entre o ensino médio e o ensino técnico profissionalizante. Há um dado assustador. Menos de 10% dos alunos do ensino médio no Brasil têm acesso ao ensino técnico profissionalizante. E esse percentual alcança, em alguns países, como na Alemanha, 50%, 60%. E, finalmente, na matriz do ensino superior, uma baixa prioridade aos cursos, que são as engenharias, por exemplo. Nós só formamos, Floriano, há pouco tempo, pouco mais de 40 mil engenheiros. Isso é 5% do conjunto dos graduados no país. E, mesmo assim, o senhor assina embaixo dessa projeção? Acho que essa projeção, hoje o Brasil deve estar com uma participação no mercado de manufaturas, uma participação aí... 1,7%. Entre um ponto, um ponto... É um desafio, eu reconheço. Mas nós temos que ter uma ambição, uma meta ambiciosa. E eu acho que é possível buscar. Agora, se fizermos o dever de casa, que nos remete a uma série... Porque essa agenda é multidimensional. Ela não tem uma dimensão só. Ela tem várias dimensões. Eu até diria que nós temos o duplo desafio de enfrentar uma agenda velha, porque o Brasil ainda está numa agenda velha. O que é isso? Sistema tributário disfuncional, problemas de infraestrutura, um sistema educacional deficiente. E, ao mesmo tempo, simultaneamente, atacar esses problemas que ainda estão nos desafiando e também enfrentar a nova agenda, que é essa agenda da inovação, do desenvolvimento de competências, de novas competências, para que o Brasil avance. Então, é um grande desafio, mas é algo estimulante. E eu acho que, nesse momento, toda a sociedade brasileira tem que ter a dimensão da importância desse desafio. Portanto, o mapa estratégico é uma importante contribuição do setor industrial. para que o Brasil tenha, efetivamente, uma agenda estratégica nesses próximos anos. Senador, um dos termômetros fundamentais para a indústria é a taxa de formação bruta de capital fixo. E o mapa estratégico elaborado pela CNI tem lá também a sua projeção, que seria, para 2022, partir do que é hoje, 18,1%, para 24% em 2022. Também aí tem um... Isso é um desafio. É um desafio audacioso. Agora, eu gostaria que o senhor começasse explicando quais são os entraves atuais para que esse salto se dê e como eles serão superados. Veja, nós costumamos hoje apontar, sobretudo os analistas mais atentos à conjuntura, essa característica, vamos dizer, até certo ponto negativa da economia brasileira, que hoje só trabalha ou fornece estímulos ao consumo. E nós temos, não temos priorizado o investimento, ou seja, o Brasil tem uma taxa de investimento baixa, porque tem um nível de poupança baixo. A poupança é o que gera o investimento. E de onde nasce a poupança? É essa a compreensão que temos que ter. A poupança tem três vetores. A poupança das famílias, a poupança das pessoas, a poupança que está representando pelo lucro do sistema empresarial, que gera a poupança através dos lucros, que é uma parte muito relevante da formação da taxa de investimento, e, finalmente, a poupança dos governos ou a poupança do setor público. Hoje, essa equação é mais ou menos a seguinte. Nós só poupamos pouco mais de 15%, 16%, e a poupança externa que eu deixei de referir. Muito bem. Como é que hoje se forma essa poupança? Só 5% vem das famílias, 15% mais ou menos vem do sistema empresarial, e o governo, os governos, dão uma contribuição negativa de 3% para a formação da poupança. Negativa. Por que isso se chama negativa? Porque o governo, ele extrai da sociedade, através de uma elevada carga tributária, e ainda assim produz déficit. O déficit seria pelo pagamento de juros? Sim. Nós temos um pequeno superávit primário que não dá para pagar o serviço da dívida pública. Então, o Estado brasileiro custa ao contribuinte algo maior do que a própria carga tributária, porque há um déficit que a carga tributária não cobre e que é refinanciado com a emissão de títulos, etc. Então, o Estado dá uma contribuição negativa à formação de poupança. Então, você dirá, o que é que precisamos fazer? Aí temos que atacar em várias frentes. Primeiro, com relação às famílias, como ampliar a poupança das famílias? O desafio é criar mecanismo de capitalização e de estímulo à formação da poupança. Por exemplo, o nosso sistema previdenciário, hoje, ele é um contrapeso à formação da poupança. Ele desfavorece a formação da poupança, porque não é um mecanismo de capitalização, é um mecanismo de repartição pura e simples. Nos países em que uma parte da Previdência é financiada pelo processo de capitalização, as pessoas poupam para prover o seu futuro em grande medida. E esses fundos, privados ou não, fornecem recursos para financiar o desenvolvimento. No Brasil, o sistema previdenciário custa muito para a sociedade e inibe a formação da poupança que deriva da capitalização. A segunda parte é o seguinte, melhorar o resultado das empresas, o lucro das empresas, é algo desejável para elevar a poupança. O que é que precisamos para fazer isso? Precisamos reduzir os custos do Brasil. O tal custo do Brasil. A energia está muito cara, a mão de obra ficou cara, vis-à-vis da produtividade. Temos ainda todas essas questões ligadas ao ambiente da tributação. Elevada a carga tributária e a complexa carga tributária, porque não é apenas o tamanho da carga, é a complexidade da carga. Agora mesmo tem um estudo do BID que demonstra que o sistema brasileiro tem uma característica muito negativa. Não é só o tamanho da carga, é que é um sistema que produz no próprio ambiente de operação das empresas muitas desigualdades no tratamento tributário. Porque é muito complexo? Há vários regimes especiais, complexos. Veja no ICMS que nós estamos discutindo. Cada estado tem uma legislação, tem uma base de cálculo distinta. A guerra fiscal está instalada. Há alíquotas interestaduais heterogêneas. Isso é algo que não contribui para que as empresas possam ter o melhor desempenho. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai examinar o papel da educação nesse item da produtividade da indústria e também examinar a eficiência do Estado, já abordado aqui de passagem, mas que merece um mergulho para ser melhor explicitado. Continue com a gente. Obrigado. Obrigado.